Eu Quero Estar 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 Outro Eu Quero Estar Eu Quero Estar Eu Quero Estar Eu quero estar ao teu lado pra ver Eu enche e enche de fazer-te desunir É ao teu lado que eu me sinto de frente Eu quero estar ao teu lado pra sempre Eu enche e enche de fazer-te desunir É ao teu lado que eu me sinto de frente Eu quero estar ao teu lado pra ver O homem nos chama loucos Porque falamos sozinhos na rua Nos chamam loucos Porque cantamos trela de céu Nos chamam loucos Porque tatuamos nossa imagem Nos chamam loucos Mas a minha voz fica louca Mas a minha voz fica louca E pra veritar te amo E pra veritar te amo O nosso amor é lindo O nosso amor é lindo O nosso amor é lindo E o meu pai é feliz O mundo nos chama loucos Porque falamos sozinhos na rua Nos chamam loucos Porque cantamos estrela de céu Porque cantamos estrela de céu O nosso amor é lindo Porque cantamos estrela de céu Porque cantamos estrela de céu Porque cantamos estrela de céu E o meu pai é lindo Porque cantamos estrela de céu O sorriso se encontra Como é nosso beijo Como é nosso beijo O mundo nos chama louco Porque cantamos salios na rua Nos chamam louco Porque cantamos estrelas do céu Nos chamam louco Porque tatuamos nossa imagem Coração O mundo nos chama louco Porque cantamos salios na rua Nos chamam louco Porque cantamos estrelas do céu Nos chamam louco Porque cantamos nossa imagem Coração O mundo nos chama louco O mundo nos chama louco O mundo nos chama louco Bom, e agora vamos a mais uma, esta aqui, vocês vão me ajudar a cantar, pode ser? Um dia um gago me falou, que a mulher dele cantou amor, foi, 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 foi embora E ele caro e se estupava, ele dizia que pra sua mamãa, com a canção, que tinha de picar de picar de picar de picar Ele dizia assim, fala só, como é que eu? Você que não cagou, não cagou, não cagou, não cagou, não cagou de mim E sol, que mijou, que mijou, que mijou, que mijou, que mijou, que mijou, que mijou fora E eu que te Mediterranean, que te drink, que te drink, que te drink, que te drink, de mathério Que waxim que te drink, de coloreda mente, que mi beijos jumpun, jumpun, jumpun Prazer que me tule margem, tumamo, 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 tumamo würala Olha só Pessoal, quer ver toda a gente a bailar, como é que chamas, assim, como é que chamas, Adre, Re, não tem ninguém, vai lá buscar em pessoal quando vou bailar, vai lá. Fica comigo, alô, da minha terra que se coloca na tensão, quando eu vou embora. Fica comigo, alô, eu quero avisar a tua amada, a canção. Onde que não cagou, não cagou, não cagou, não cagou, nunca gostou de mim. Ele ficou, ele me jogou, ele me jogou, ele me jogou fora. E eu que te vejo, que te vejo, que te vejo Que te vejo, que te vejo, que te vejo Que te vejo de um cú, que o curo No curso vileira de pantastromapu O nosso hiju, o nosso hiju O nosso hiju, a nossa senhora Pará! O filho da reunião falou A mulher em que luta é do amor E o meu povo foi embora Mas como é que o reino se desculpa Mas como é que o reino se desculpa Mas como é que o reino se desculpa Ele vivia sempre a sua amada Com a canção Você que não cagou Não cagou, não cagou Não cagou, não cagou Nunca gostou de mim É verdade Me sol, me mijou, me mijou Me mijou, me mijou Me mijou, como é que o reino se desculpa E eu que te ful, que te ful, que te ful Que te ful, que te ful Que te ful duramente E que te ful, que te ful, que te ful Que te ful, que te ful, que te ful Que te ful, que te ful, que te ful Mas como é que o reino se desculpa Como é que o reino se desculpa Como é que o reino se desculpa Pessoal, então agora vamos fazer uma brincadeira Mas toda a gente tem que alinhar, não está bem? Então a brincadeira consiste no seguinte Vamos fazer a dança das cadeiras Vai lá 10 cadeiras, 11 pessoas Vai lá Aqui no meio, aqui mais para o meio Vai lá Oi Então, como é que estás? Vamos lá Vamos tirar uma selfie Vamos tirar a selfie Vai lá só Espera aí que está a ter ter sido Ah Ah, não Obrigado pela companhia Ah, muito obrigado 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 Sim Vá pessoal É minha Então quantas cadeiras é que já tomava? Só três cadeiras Então tá Uma, duas, três, quatro E agora? Faltam as pessoas Oh, Zé, ninguém Não pode estar aí no meio, pá Tem que ser uma ponta Isso é a roda Estás a ver assim Tipo, rotunda Essa é para o direito Por acaso conhece, Moura? Conhece, Moura? Conhece, sim, senhor Pois é, é mesmo, é Não posso dizer isso Mas é mesmo isso Porque não me levou lá Mas para onde pode ser que me leve É, já está de nada Vai lá, vai lá Então, faltam mais Vai lá, Vita Lina, Maria João Vai lá, brincadeira Vita Lina, Maria João Ah, isso é redondo, pá Não é quadrado Aí, peraça Está pronto, já está tudo Não, mas falta uma pessoa Tem que estar um a mais Então, falta só uma pessoa Vai Lívia, vai lá Isso, isso, isso Isso mesmo Então, aquele rapaz ali da camisa Às viscas, fica a mais Ele vai entrar na dança Depois, quem ficar a mais Vai sair do jogo, está bem? Vai lá Vai lá Então, quem é que ficou a mais? Esta menina, como é que se chama? Salve-lhe, palmas para ela Daniela, não é? Mila 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 Não é, não é? Até lá Espera aí, espera aí Esta menina Isso é batota, pá Vê se mesmo quer das finanças Já quero enganar o pessoal Vá lá, vocês têm que rodar Não sejam batordeiros Maria João Agarrai nessa menina Que a manhã branca Está aqui um rapaz ali De camisa preta Uma salva de palmas para ele Azul ou preto É para mim, é quase parecido Vai lá Sai da cadeira Que faz anos, não é? Por isso pode jogar Vá! Vá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha aí, uma batota. Olha, o Zé Ninguém, uma sala de pavos para o Zé Ninguém, saiba a cadeira. Já percebiste que ela gosta de andar no colo dos meninos, não é verdade? Não faz mal, ela não pode chegar. Sai a Lídia, me salta hoje para a Lídia, saiba a cadeira. Vá, 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 vá. Sai aquele rapaz da camisa branca que já sai agora, como é que te chamas? Salvador, vamos para o Salvador. Como é que te chamas de paviga que fazemos? Opa, fala, eu mereço um like, eu adoro, para sério. É espetacular. Agora, agora, quem é que saiu, quem é que saiu? O nome, o nome. Carlos, uma sala de palmas. Cê, Rodolfo! Cê, Rodolfo! Sabe o rapaz das riscas vermelhas? Como é que é o nome? Joaquim! Vamos para o Joaquim! Maria João, contrário é isso! Sabe o rapaz das calções, como é que te chamas? Afonso, salve a palmas! Sai uma cadeira, sai uma cadeira! Opa, mas na vossa terra as dunas são quadradas! Tem que ser redondo! Vai lá! Já me esqueci do teu nome, mas sim que és mora! Como é que tu te chamas? Paulo, já foste! Salve, vamos para o Paulo! Sai uma cadeira, sai uma cadeira! Vita linda, uma salva de palmas para a Vita linda! Sai uma cadeira, sai uma cadeira! E só já estão três pessoas a concurso, mais a Paula, que a Paula é tipo um extra! Estão a perceber? Vai lá! Vem as senhores, para trás da cena! Vem as senhores, para trás da cena! Quem sai é o rapaz de Moura, o rapaz de Moura que chegou ali extra! Já saiu cinco vezes! Este já saiu cinco vezes! Só para não falar na Paula, claro! É o que as orelhas é! Mete-o na rua, Maria João! Mete-o lá na rua! Isso! Vai, e agora quem é que está a concurso? Vai lá! Digam lá os nomes! É a Paula, claro! O Zé Ninguém também já tinha saído, é verdade? Ó o Zé Ninguém! Eu! O Zé Ninguém! E a Paula também! Opa! Então espera aí! Está a Paula, mais quem? Eu! Eu! Os nomes, pá! Marta! E a Marta! Marta! É o Malhão! É o Malhão! O Malhão, o Malhão! Ó o Malhão! O Malhão! O Malhão é a tua! O Merido vem! Ó o Tere Tintin passeando na rua! Ó o Malhão, o Malhão! Quem te deu as meias? Foi o Caxeiro! Ó o Tere Tintin, Tintin da perna esfera! Maria João, vai lá controlar aquilo! Só vais já ficar uma cadeira! Já está? Já! É o Tere Tintin! Ah, acho que é melhor! Marta! Ok, então ele é seguros, fala a Marta! Mas és para lá, Marta! Imelhante identidade, faz favor! É só uma cadeira agora! Pronto, já foste! Uma salva de palmas! Por favor! Dê para o pessoal se divertir, um bocadinho! Agora aquela amiga que veio aqui a reclamar, nem sequer devia ter podido rir, nem sequer um segundo! Que é para a próxima e não estás a pôr-te feitos, ah? Vá lá! As pessoas da festa em Santa Marta têm que bailar! Vá lá! 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 Amém. 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 Atenção. Salsa tudo bem. É a alma. A CIDADE NO BRASIL 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 E aqui vamos continuando com os resistentes. Boa noite a todos e até amanhã. Vá balho!